Momento de poesia de Agostinho Silva Escrevo Escrevo de manhã bem cedo, junto às margens do ribeiro A corrente traz-me a saudade de um amor que foi embora Numa tarde assombrada e da noite que não dormi Pelos sonhos que aqui estão Escrevo ao final da tarde, antes do sol se despedir Diz-me que se quer deitar, está cansado de aquecer Como se eu acreditasse, porque eu sei que ele vai aquecer outros lugares Escrevo pela noite fora, debruçado na serenidade Onde apenas ouço o silêncio, a mágoa e o arrependimento Por tudo aquilo que não fiz E que agora quero escrever Mas que de nada me vai valer Escrevo todas as horas Preciso de escrever Tudo antes de morrer De Agostinho Silva Recitado aqui por Manuel Jorge Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir